Música Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na segunda guerra mundial. Hoje falarei no importantíssimo papel desempenhado pelas mulheres na segunda guerra mundial. De que forma cada um dos países envolvidos mobilizou as suas mulheres para o esforço de guerra. E já sabe, os likes são muito importantes para qualquer criador de conteúdos no youtube. Por isso, se você gostar desse vídeo, deixe aqui a sua curtida e o partilhe com seus amigos. Música A segunda guerra mundial afetou de forma direta a população de países inteiros. Principalmente na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos. E as mulheres, como é óbvio, foram também diretamente afetadas. Mas cada país escolheu uma forma diferente de mobilizar as suas mulheres para a guerra. E neste primeiro vídeo, falarei um pouco sobre a União Soviética. A União Soviética foi, de longe, o país que mais ativamente empregou as suas mulheres na guerra. Os soviéticos não se limitaram a utilizá-las nas fábricas ou em funções administrativas e de apoio nas forças armadas. As mulheres soviéticas, foram efetivamente lançadas para a guerra. Em unidades de combate próprias, ou em alguns casos, mistas. Mais de 800 mil mulheres, serviram nas forças armadas soviéticas durante a guerra. Com 300 mil das quais, exercendo funções de combate. E as restantes, dedicadas a tarefas administrativas e de suporte, como cuidados médicos. Na sua maioria, estavam engajadas em unidades de artilharia e de artilharia antiaérea. Mas também, muitas se dedicavam a funções muito especializadas no campo de batalha. Como por exemplo, atiradoras de elite. As mulheres, reconhecidamente mais pacientes e com uma resistência maior ao incômodo e à dor do que os homens, eram perfeitas para uma função que obrigava o soldado a permanecer imóvel em locais desconfortáveis por horas inteiras. Os soviéticos chegaram mesmo a criar escolas de snipers específicas para as mulheres, atraindo milhares de interessadas de diversas regiões do país. Muitas se destacaram nessa função, como por exemplo, Rosa Chanina, que morreu em combate aos 20 anos, após alcançar a marca de 59 mortes confirmadas. E também, Nina Lobkovskaya e Lyudmila Pavlichenko, ambas com mais de 300 mortes confirmadas cada uma. A Rosa Chanina e a Lyudmila Pavlichenko, já foram destacadas em vídeos aqui no canal. Também foram muito empregadas na força aérea, onde se destacou a aviadora Lidia Litviak, a primeira mulher na história a derrubar um avião inimigo em combate. A primeira mulher na história a alcançar o estatuto de As, e a aviadora com o maior número de vitórias aéreas da história, doze assolo e quatro partilhadas. Morreu em combate em 1943, durante a batalha de Kursky, com apenas 21 anos de idade. Não podemos também nos esquecer das famosas bruxas da noite, pertencentes a um regimento feminino especial de bombardeiros noturnos, uma unidade integralmente formada por mulheres. Essas mulheres, pilotando pequenos e obsoletos biplanos, voavam durante a noite, diretamente sobre as trincheiras alemãs, lançando pequenas bombas e granadas. O objetivo delas não era causar muitas mortes, mas sim espalhar o pânico, e impedir que as unidades alemãs relaxassem e descansassem nos intervalos entre as batalhas. O apelido bruxas da noite foi dado pelos alemães, pois elas costumavam desligar os motores dos seus aviões quando se aproximavam, planando sobre os alvos, enquanto lançavam as suas bombas. O som do vento passando pelo avião espalhava o pânico pelas linhas alemãs, que na escuridão da noite eram incapazes de localizar os aparelhos. Como o espaço nesses pequenos aviões era extremamente escasso e desconfortável, elas não usavam paraquedas. A Lídia Litviak e as bruxas da noite já foram abordadas em vídeos aqui no canal. Mesmo em tarefas na retaguarda, as mulheres soviéticas se destacaram, ocupando mais de 40% dos postos em funções de cuidados de saúde, como médicas e enfermeiras. Também foram extensivamente utilizadas na indústria, executando funções que antes eram executadas por homens, liberando-os para o combate na linha da frente. Muitas também se dedicaram à guerrilha atrás das linhas alemãs, com destaque para Zoya Kosmodeminskaya, que nos primeiros meses da invasão alemã da União Soviética, espalhou o terror na retaguarda. Foi capturada e enforcada em praça pública em novembro de 1941. De acordo com as testemunhas, ela estava incrivelmente calma, e momentos antes de ser executada, com um leve sorriso nos lábios, virou-se para os alemães e disse, Somos 200 milhões, vocês não podem nos enforcar a todos. Uma das partisãs mais jovens foi Zinaida Portinova, que com apenas 15 anos, escondia e transportava armas para os rebeldes na Bielorrússia. Foi capturada aos 17 anos, mas conseguiu roubar a arma do seu captor, matá-lo e fugir, mas foi recapturada pouco tempo depois e morta pelos alemães. Apesar do tremendo esforço e dedicação das mulheres, após a guerra, o seu papel foi desprezado pela propaganda oficial soviética. As mulheres combatentes foram mesmo proibidas de participarem nos desfiles militares em comemoração pela vitória na guerra em Moscou. O real impacto da participação das mulheres soviéticas na guerra, só começou a ser mais divulgado e reconhecido após a morte de Stalin em 1953. No próximo vídeo, falarei sobre o papel desempenhado pelas mulheres nas forças do eixo. Como a Alemanha, a Itália e o Japão mobilizaram as suas mulheres para o esforço de guerra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.